Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Nesse vídeo eu vou continuar explicando sobre o programa Word. Dessa vez eu vou falar sobre três coisas. A primeira delas é como gerar um texto automático para que você possa estar treinando, principalmente a questão de seleção, formatação, que eu vou estar explicando em outros vídeos. A segunda são as formas de salvar o seu trabalho. E a terceira eu vou explicar sobre a barra de status e para que ela serve. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir que se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. E já deixa o teu joinha, o teu like, né, para ajudar o canal a crescer e assista esse vídeo até o final, porque com certeza várias dicas legais e importantes vão agregar valor ao teu conhecimento e à tua jornada aí no mercado de trabalho. A primeira coisa que eu vou mostrar para você aqui é como gerar um texto automático para que você possa treinar algumas habilidades que de repente você ainda não tem ou ainda não aprimorou. Então ao invés de digitar um texto longo, principalmente se você não digita muito rápido, eu vou mostrar como é que você pode gerar esse texto automaticamente. Eu vou começar aqui, antes de gerar esse texto, vou colocar, vou fazer aquela verificação que eu já ensinei para você. Então vou aqui no menu Layout, vou verificar o tamanho do papel, está lá a 4, vou verificar as margens, vou escolher a última configuração personalizada, aquela que eu personalizei, né, 3 superior, 2 inferior, 2 direita e 3 esquerda. E vou ajustar o zoom, então aqui vou em Exibir, largura da página, já estava, então está tudo perfeito. Vou começar digitando um título. É importante que todo o trabalho que você faça tenha um título, porque esse título vai servir como o nome do arquivo. Então se eu não coloco nenhum título, o Word vai sugerir sempre a primeira frase do texto. Então se tem um título, o título passa a ser a sugestão do próprio Word para que você salve com esse nome. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Então vou colocar aqui, o título vai ser Inserindo um Texto Automático e Salvando o Arquivo. Pronto. Vou dar um Enter. E agora eu vou te mostrar o primeiro item da pauta do vídeo, que é Inserir um Texto Automático. Esse texto, ele, dependendo do quão grande você queira, você precisa passar alguns parâmetros para essa geração. Então vou mostrar para você que a forma correta de gerar o texto automático é digitando o seguinte comando. Então, eu vou colocar o texto igual, rend, abro parênteses e aí eu vou especificar dois valores. Eu vou especificar aqui 3 e 3 e fecho parênteses. Então vamos entender esse comando aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho. Então, quando eu coloco o igual rend, eu estou criando uma fórmula aqui dentro do Word. Eu não vou entrar no mérito de fórmulas utilizando o VBA aqui no Word. Mas eu vou estar explicando que se você quiser gerar um texto automático para treinar, essa é a forma. O primeiro valor, você está especificando a quantidade de parágrafos que você quer. Então, se eu coloco 3, quer dizer que eu quero 3 parágrafos. Se eu coloco 5, estou informando que eu quero 5 parágrafos. Se eu coloco 10, estou informando que eu quero 10 parágrafos. Então, eu vou fazer um texto pequeno só com 3 parágrafos. separo por uma vírgula o segundo valor. O que é que quer dizer esse segundo valor? É a quantidade de linhas que o meu parágrafo vai ter. Então, se eu coloco aqui 3 e 3 separado por uma vírgula, eu estou dizendo que eu vou criar 3 parágrafos com média de 3 linhas. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Mas a média é 3 linhas. Então, eu vou colocar aqui 3 e 3. Não poderia ser 5, 4, 10, 3. Só lembrando que quanto maior for o texto, mais espaço na página ele vai ocupar. Então, eu vou fazer aqui um texto pequeno, 3 e 3. Clico no final, porque eu estava explicando. Então, o meu cursor tem que estar no final. Não pode estar aqui no meio do texto. Senão, ele vai quebrar o texto e não vai executar o comando. Então, eu vou dar o Enter e pronto. Deixa eu voltar aqui o zoom para a largura da página. E está aí o texto. É um texto automático que ele gerou. Veja que são 3 parágrafos com média de 3 linhas. Esse aqui que tem um pouquinho mais, tem 3 linhas e meia. Esse aqui tem 3 e um pedacinho. Mas eu gerei um texto automático. Então, agora eu já posso, por exemplo, salvar o meu trabalho. E aí, a primeira pergunta que você deve se fazer é. Quando é que eu tenho que salvar o meu documento? Eu faço o seguinte. Eu digito o título. A partir daí, eu já salvo. E aí, eu começo a salvar a cada digitação de parágrafo. Digitei um parágrafo, salvo. Digitei outro parágrafo, salvo. Digitei outro parágrafo, salvo. E por que isso? Porque em algum momento, você pode ter uma queda de energia. Você pode ter um travamento do seu programa. E se você não salvou, você vai perder ou toda ou parte do trabalho. Se eu salvo, quando eu digito o título. Salvo depois que eu digito o meu primeiro parágrafo. E de repente, eu digitei o segundo e faltou energia. De repente, eu não estou usando o notebook que tem bateria. Estou usando o computador normal. Eu não vou perder tudo. Eu vou perder somente a parte que eu não salvei. E aí, eu posso continuar a partir daquele momento. Agora, se eu deixo para salvar somente ao término do trabalho e acontece esse travamento no meu computador ou no próprio Word, ou até mesmo falta energia, eu vou perder o trabalho todo. Apesar do Word, ele tem um recurso de recuperação. Mas não dá para confiar. Então, a minha dica para você é, digitou o título, salva. E a partir daí, você pode salvar a cada linha. Por exemplo, vai depender muito de como você quer salvar. Eu salvo a cada parágrafo. E aí, vem a pergunta, como é que você salva? Bom, para salvar, você pode fazer indo aqui no menu arquivo e escolhendo a opção. Tem duas opções, salvar ou salvar como. E aí, pode gerar dúvida. Qual seria dessas duas opções? Qual é a opção que eu vou escolher? Quando você está salvando o trabalho pela primeira vez, tanto faz. Salvar como salvar como. Não vai interferir em nada. Porque qualquer uma das opções, ao clicar, vai abrir essa janelinha aqui. Salvar como. Onde eu posso clicar no botão procurar e determinar aonde é que eu vou salvar. Por exemplo, eu vou salvar aqui na área de trabalho. Observe que aqui, ele automaticamente já inseriu o título que eu dei. Isso é muito legal, porque ele já faz esse trabalho para mim. Não necessariamente eu preciso deixar esse nome. Eu posso chegar aqui, apagar e colocar o nome que eu desejo. Mas o título já é um ótimo indicativo do nome de arquivo. O título já é um ótimo indicativo do nome de arquivo. Outra coisa, você está vendo aqui que tem .docx. Docx é o formato do Word. Então, qualquer documento que você vê com a extensão docx. Extensão é tipo de abreviação que identifica o tipo do arquivo. Então, docx é um tipo de arquivo do Word. Das últimas versões do programa Word. Uma vez que eu escolhi o local e eu determinei o nome, eu só preciso clicar no botão salvar. Pronto, meu trabalho aqui já está salvo. E agora, se eu for dar continuidade ao meu trabalho, por exemplo, vou digitar mais alguma coisa aqui. Ah, só para... Eu já posso salvar de novo o meu trabalho. E aí, onde vem uma diferença entre a opção salvar e a opção salvar como? A partir do momento que você já salvou, quando você vier aqui em arquivo agora, você não pode mais escolher uma ou outra. Você tem que escolher a opção salvar. Por que, Maurício? Porque se você escolher a opção salvar como? Ele vai abrir de novo aquela janela. E aí, você vai ter que escolher de novo. É como se você estivesse querendo salvar com outro nome ou em outro lugar. Se essa for a questão, ótimo. Você então salva com a opção salvar como? Mas se você quer salvar o seu documento, dando continuidade ao seu trabalho, você vai escolher a opção salvar. Eu, inclusive, sugiro que você utilize um atalho. O atalho que permite você fazer um salvamento através do teclado é o Ctrl mais a letra B. E aí, fica sempre aquela dúvida. Poxa, será que eu salvei? Não se preocupa. Se você usar o comando Ctrl B, você vai ver que vai salvar. Mas se você tiver dúvida, você pode vir aqui em arquivo, clicar no botão salvar. Ou você pode clicar nesse ícone aqui também. Observe que lá em cima está mostrando o nome, que é salvar, e o atalho Ctrl mais B. A partir do momento em que você continuar digitando o seu trabalho, continuar fazendo a digitação do seu trabalho, de tempos em tempos, é interessante que você vá salvando. Por isso que eu deixei claro que a minha forma de salvar, o meu workflow, que é a cada parágrafo, eu dou um Ctrl B. Ou venho aqui no botão salvar. E falar um pouquinho da barra de status. A barra de status é essa barra que fica aqui embaixo. Onde nela eu tenho a quantidade de páginas. No momento, eu só estou utilizando uma página. Eu tenho a quantidade de palavras digitadas no meu texto. Então, ele diz aqui que eu tenho 154 palavras que foram digitadas. E eu tenho aqui o idioma que eu estou usando, que é português Brasil. Além, claro, faz parte da barra de status, alguns botões de visualização e também o botão de zoom. Esses botões de visualização, eles são interessantes porque mudam a forma com que você enxerga o seu texto. Então, observe que esse é o botão que está no momento selecionado, que é o layout de impressão. O layout de impressão, ele é o tipo de visualização que, do jeito que você está vendo aqui na tela, é do jeito que vai aparecer na impressão, caso você queira imprimir seu trabalho. Se você clicar no primeiro botão, que é modo de leitura, observe que muda o formato aqui no Word. E você consegue ver o texto de uma outra forma. Ele é um modo, como o nome diz, só para ler. Ele não mostra régua, não mostra nada. Só o texto aqui e a página em branco. E o terceiro modo é o modo layout da web. Onde o texto, ele fica com uma régua superior apenas. E fica muito semelhante ao programa WordPad. WordPad funciona com todas as ferramentas, porém, você não consegue ter uma visualização de vários recursos, porque esse modo não vai permitir, até mesmo para poder organizar os seus objetos, caso você coloque imagens, tabelas, entre outras coisas. Então, o ideal é que você, antes de começar a trabalhar, verifique também se o layout de impressão é a opção que está selecionada aqui no momento. O que você acha de se destacar, agora mesmo, para seus clientes? Utilizando publicações mais atraentes e profissionais, que com certeza chamarão a atenção de todo o seu público. Saia na frente da sua concorrência, com um curso completo, que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Aprenda desde o básico ao avançado. Crie sua própria logo, Instagram turbinado, feed organizado, cartão virtual, figurinhas para o WhatsApp, edite vídeos e vinhetas. Tudo isso de uma maneira simples e rápida. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Te esperamos nas aulas. Então, nesse vídeo eu expliquei para você como inserir um texto automático, como salvar o seu trabalho, a diferença entre salvar e salvar como. Salvar ou salvar como, quando você está salvando pela primeira vez, tanto faz. Da segunda vez em diante é só salvar, a não ser que você queira salvar o seu trabalho em um outro lugar, seja em uma outra pasta ou seja, por exemplo, no pendrive. E as funcionalidades principais da barra de status. E se você gostou desse vídeo, então, por favor, compartilha. Compartilha aí com o maior número de pessoas que você puder em todas as suas redes sociais, porque assim você vai ajudar muito o canal CEDUQ a crescer. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.